Um dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio e surdo mar Tudo é verão, amor se faz, um barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem nem tensão, nossa canção vai saindo de semana que eu sou Beijo ao barco, a luz, dias tão azuis Voltar do mar, desmai o sol, é um barquinho a deslizar, é a vontade de cantar Soltar o azul, o ilhaço sul, é um barquinho, um coração deslizando na canção Tudo isso pasto, tudo isso trajo, uma cama de verão mental O barquinho vai, a tadinha cai O barquinho vai, a tadinha cai O barquinho vai, a tadinha cai cai Voltar do mar, desmai o sol, é um barquinho a deslizar, é a vontade de cantar Soltar o azul, o ilhaço sul, é um barquinho, um coração deslizando na canção Todos isso pasto, tudo isso trajo, uma cama de verão mental O barquinho vai, a tadinha cai O barquinho vai, a tadinha cai 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 Obrigado.